Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place Estamos falando sobre Pokémon Trade Card do zero ao mestre Sim, e primeiro, pra começar essa série, eu estou listando, literalmente Quais são os problemas mais encontrados na construção de um deck Quando vejo jogadores iniciantes jogar Já falamos dos três primeiros e estamos no quarto problema No quarto problema, que dessa vez tem a ver com estruturação dos pokémons e energização Beleza? Qual é esse problema? É muito comum pegarem um deck inicial tipo Disassion Que ele é praticamente todo metálico, com exceção dos pokémons que são normais Pokémons normais e metálicos Mas existe um lutador no meio, poxa Mas eu vou chegar nessa parte nesse vídeo, beleza? Certo? Praticamente todo metálico Todas essas energias são únicas E são energizadas com um único tipo de energia Isso, quer dizer, teoricamente um mono metal Não é um mono metal, porque ele tem três tipos de pokémons Eles tem o metal, os normais E um de pedra Pedra de barra lutador aqui, certo? Beleza Vamos analisar essa segunda estrutura Nós também temos pokémons lutadores Pokémons de fogo E temos pokémons Tipo dragão Então vamos entender essas duas estruturas Para entender erros de montagem dos decks O que acontece? Um jogador novato Ele vai pegar os pokémons Às vezes porque ele gosta As iniciativas Ou porque são as cartas mais fortes que ele tem E muitas vezes não consegue juntar E montar uma estrutura Ação Que melhore tanto assim o deck Mas o meu pokémon é o melhor Não sei o que Não sei das quantas Beleza Pode ser o melhor de todos os pokémons O astro do deck Mas existe um problema Você vai conseguir energizar ele? Aí que entra a solução do problema Quando você vai montar um deck Você tem que estruturá-lo De uma forma Que você consiga utilizar As sequências de energias dele De forma a não prejudicar O outro padrão de energia O que isso quer dizer? No fundo mesmo Por exemplo Estou utilizando um regisroque Que usa energia lutador Qual a probabilidade Qual a chance De eu conseguir energizar Sendo que eu tenho Fogo lutador E um látex Aqui psíquico Psíquico e fogo No caso Que energias que ele usa? Vou conseguir energizar o suficiente Para conseguir Fazer esses pokémons Atacarem E conseguirem chegar ao dano E vencerem a batalha? São perguntas São perguntas Que você tem que analisar Na construção Quanto mais variedade De energia Precisa o seu deck Menos chances Você tem de montar Aquela energia E conseguir fazer o ataque Que você precisa Para vencer o oponente Então Trata-se um erro Que acontece muito O cara tem um pokémon Extremamente forte Vários pokémons X, GX, V Enfim São vários GX, V Vários pokémons Grandes Que existem hoje Porque a variação Aumentou muito E daí O que acontece Ele vai querer Às vezes Colocar tudo Num deck só E daí Ele não consegue Energizar Esses pokémons Da forma correta O que acaba acontecendo Que você acaba Perdendo tempo De jogo E o seu deck Não consegue Trabalhar E nem atacar E você acaba Perdendo o jogo Por causa Desses tipos De variações Por que Que eu estou falando Mostrando aqui E mostrando ali Como já Se tem Nos outros vídeos O deck Do Zazen Para um deck Inicial Ele é muito bom Na mesma forma Que o do Victine V Também Veio Bem legal O que acontece Se você Notar bem Ele precisa De energias Incolores Em todos Os pokémons Que não São metálicos É lutador Mas eu utilizo Energias Incolores O que Acarreta Isso Você Foge Daquela Necessidade De uma Energia Específica Você pode Energizar Esses pokémons Que não São os Metálicos Com qualquer Energia Fazendo isso Você Ganha A certeza Que você Vai conseguir Energizar Esses pokémons E batalhar Com eles Diferente Desse Outro deck Ele tem Uma necessidade De energização Grande E isso Eu vou Citar Nos próximos Problemas Sobre Velocidade De energização Então A velocidade De energização É um Outro Quesito De Problema De criação Mas vai ser Citado Em outro deck Com mais Profundidade Aqui no caso São as As cores O que faz Chegar Aqui Lutador Lutador Fogo Fogo Qual a chance De você conseguir Energizar Dessa forma Com essas Energias E dando Um ataque Efetivo São poucas Ele vai Travar E você não Consegue Chegar No resultado Esperado E o dano Esperado Contra os Oponentes Diante disso A gente Entende Que quando você Vai montar É muito bom Você manter Um estilo E um padrão De energização Com pokémons Que tem as Energias Genéricas Certo O Fuerion Tem energias Genéricas Então ele Não se Prejudica Tanto Esse Precisa De um Lutador Mas precisa De um Lutador Obrigatório Então tem Que ser Pensado O Lattes Tem duas Energias Que podem Ser Utilizadas Que não Precisam De uma Energia Específica Mas o Último Ataque Dele Fica Prejudicado Neste Caso Então Fique Com a Gente Siga Nossa Série Que a gente Vai Continuar Falando Sobre Do Zero Ao Mestre Pokémon Nos próximos Vídeos Bora Pra ver Tchau 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 Obrigado.